muito bem, muito bem as apostas pra essa luta estão nesse momento encerradas, fechamos temos aí sessenta e sete por cento de apostas no Valkyria, trinta e três por cento de apostas no Berserker começamos o primeiro round Valkyria chega ali na santidade jogou o puxão também olha esse stone de longe cadê o Grab? Não veio o primeiro, o segundo entrou não conseguiu prolongar ali rapaz, mas esse Zerker tá nervoso demais meu jovem, cê tá doido Zerker vai pra cima, tenta o Grab de novo ali bateu em cima do iframe da santidade não conseguiu fazer nada Zerker vai no caça ao predador manteve ali o bloqueio frontal conseguiu escapar bem depois Zerker por enquanto vai só girando ali em volta, ela vem com o caça ao predador de novo já puxou o dash temos o Grab logo de cara pulou nos braços da Valkyria Grab na mão V puxado primeira vantagem na mão do Sr. Leias tentativa de stun de novo Zercão foi pro chão, caiu no puxão não conseguiu prolongar o combo agora resistência salvou o Zercão, é a chance dele prolongou, lá vem o giro será que mata? meu amigo com 5% LES puxa o Vzinho tava só o fiapo Zercão Zercão continua pressionando ali, não dá espaço pra Valkyria tá o tempo todo na na cola o tempo todo cheirando o cangote foi pro chão Zercão caiu no puxão de novo olha a Terra Santa novamente não conseguiu prolongar o Sr. Leias tá gremado foi pro chão lá vem o giro e é um abraço meus jovens o Leias teve aí mais de uma chance nessa partida pra conseguir finalizar não conseguiu conectar o prolongamento de novo tomou o grebe e aí não teve como o Zercão explode o garoto sem medo de ser feliz muito bem mais uma vez o Zercão chegando nervoso ali pelas costas temos o grebe dela o Valkyria já conseguiu a primeira vantagem o Zercão ali vai se recuperando agora voltando do V de novo puxão em santidade ali jogado o Zercão evita foi pro chão conseguiu prolongar finalmente what? nani? bem não sei que combo foi esse que o Leias fez mas obviamente não deu muito certo o Zercão agora vai fazer o combo dele lá vem o giro o Zercão não consegue não consegue prolongar ali deu aquela resistência olha o stun de longe pegou tá na mão girou puxou vencendo demais vai sair já na mão do Zercão de novo olha ele ali o Zercão vai pra cima já com caça ao predador não conseguiu pegar mas igualou a brincadeira nenhum dos dois mais tem que escapar nas mãos o Zercão continua pressionando Valkyrie Valkyrie ali na defensiva Valkyrie agora com o buff da despertada nas mãos a resistência dela vai ficar ainda maior foi pro chão foi pro chão na santidade prolongou e é um abraço sabe o que eu tô sentindo aqui cara não sei se é impressão minha tá ligado é porque o Leia jogou por muito tempo de Valkyrie a sucessão e aí ele tá fazendo o combo da despertada mas parece que ele tá fazendo o combo da sucessão ainda tá ligado a sensação é que ele tá usando o combo da da sucessão na despertada não sei é não é parece o combo da sucessão né mas enfim de qualquer forma foi dessa vez valeu o senhor Leias leva esse round pra casa vamos pro round final decisivo agora caça ao predador olha o Stu chegando tentou puxar o Grab ali no meio da santidade sem sucesso os dois ali meio que na movimentação o Leias não tá querendo pressionar muito tá esperando pra tá agindo de forma meio reativa o Zercão tá psicodélico ali pulando pra tudo que é lado lá vem o Zercão agora aparentemente com o buff da sucessão primeiro greve ali do Zercão não entrou o Valqueria continua evitando bem ali os ataques o Zercão só tirando ali tentando encontrar uma oportunidade o Leias tentando reagir algum vacilo olha o empurrão entrou não conseguiu prolongar Valqueria sai de boa dessa Zercão vai pra cima com o vento cortante olha o empurrão entrando cadê o Grab veio o Grab tem que finalizar agora não tem muita conversa prolongou prolongou ainda vem puxado tá tudo igual nenhum dos dois vai ter que escapar chegamos no minuto final o HP dos dois desce pra 50% tentou o stun ali não conseguiu Zercão ali com redução de velocidade Zercão continua só entrando na mente do garoto deixando ele impaciente olha o puxão a santidade não entrou também a Valkyria consegue deixar um bom dano ali o Zercão tentando empurrar não conseguiu a porrada tá ali qualquer um pode conectar e lá vem o Grab parece que é o fim da brincadeira pra Valkyria não prolongou a sequência Valkyria teve aquele resiste mas a onda ancestral finaliza de longe vitória do senhor Otazaka rapaz conseguiu conectar o Grab a finalização não veio a Valkyria se afastou mas a onda ancestral que veio na na sequência acabou com o HP dela não teve como vitória do Zercão sucessão 2 a 1 rapaz uff não 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 não